Agora sim, prenda a respiração, pois os monstros do rock vão invadir a sua tela. Preparado? Agora! Um salto gigante! E mais de 30 mil vozes. Emocionante e intenso, assim foi o Monsters of Rock, de volta ao Brasil, após 15 anos. Realizado nos dias 19 a 20 de outubro, na Arena Iambi, em São Paulo. Eu vim aqui hoje para realizar o sonho do meu namorado, que era ver o show do Slipknot. Acho que vai ser foda, porque vai ter o Projix aí, a primeira banda, e as bandas de São Paulo, as independentes aí, estão arregaçando. Tem que conferir desde a primeira. Fala galera, o programa Tríblos do Rock está em São Paulo, aqui no grande evento Monsters of Rock. E só na entrada já dá para ver o que o clima é puro rock'n'roll. E as duas bandas mais esperadas das noites, dividido entre o clássico e o novo metal, é o Slipknot e o Aerosmith. E o programa está aqui para curtir e levar tudo isso para você aí de casa. O festival foi dividido entre o new metal e as bandas com mais de 30 anos de estrada, o que agradou a muitos, exceto a falta da banda Hell Yeah, cancelada de última hora por problemas internos. O Monsters of Rock, você acha que acertou na escolha das bandas ou ficou a desejar? Cara, com certeza acertou, com o Slipknot, por exemplo, é sensacional, acertado. Veio bastante banda boa, tinha bastante para vir ainda também, tá ligado? Eu vim para ver Hell Yeah, cancelaram, mas está valendo. Apesar de ingressos caros, a cada dia crescem mais os eventos de rock no Brasil, graças ao grande público sempre presente, um dos mais fiéis do mundo. Tem que apoiar mesmo, o Brasil tem que abrir um pouco mais o leque de cultura, porque a nossa cultura é muito fechada. Então a gente tem que abrir mais para todos os estilos de música, não só rock. Tem que ter todos os shows, mas eu acho que não no mesmo festival. No rock, velho, tem que ser só rock. Com o Internergia, o Projects for Six abriu o festival dividindo o palco com as estrelas do rock da nova e velha geração. Eu acho que é foda isso, porque os caras só querem as mesmas bandas, a mesma coisa. Eu acho que está rolando muita coisa boa aqui, cara. Então eu acho que tem que ter banda que abre daqui de São Paulo ou do Brasil. Tem que ter banda do Brasil mesmo, underground. Os shows seguiram com a banda francesa Gojaira sem muito destaque. Por outro lado, as bandas Hatebreed, com a participação de Andreas Kisser e Killish Engage, levaram seus fãs ao Monsters of Rock. Já o Limp Bizkit fez uma apresentação iluminada, com hits conhecidos e vários covers. O Korn apostou em músicas do novo disco e surpreendeu com mais uma vez a participação dos membros do Sepultura, em exibição de Roots, Bloody Roots. Mas vibração mesmo só se viu quando o Slipknot, principal atração do primeiro dia, subiu ao palco. Aí foi a explosão. A banda mostrou energia tanto nas músicas mais melódicas, com Before I Forget, até Get This, uma das mais pesadas e com direito a homenagens ao baixista Paul Gray, um dos fundadores morto em 2010. No dia dedicado ao rock clássico, o Ratch abriu os shows. A banda Dr. Sin, os veteranos do Dokken e o remodelado Queens Ritual começaram a levantar o público, em grande parte, mais familiar. David Coverdale e o restante do Whitesnake presentearam os fãs com os clássicos da banda, como Easy's Love, embalando os casais. A noite era do Aerosmith, mesmo sem o baixista Tom Hamilton, e com músicas novas, o show foi o esperado. Sucessos como Crying, Love in the Elevator e Dream Mom emocionaram, mostrando porque o Aerosmith é uma das maiores bandas da história. Monsters of Rock 2013, intenso e emocionante, problemas de estrutura, como algumas falhas na regulagem do som e poucos banheiros e ingressos caros, não ofuscaram o brilho do festival. O balanço foi positivo, comprovando o bom momento do rock no Brasil, um salto para o futuro. Aerosmith e Obrigado.